Eita, cumpadre, velho! Chegou a Copa do Mundo e o Matuto, rapaz, Matuto discutindo jogador de futebol. Ele diz, Garrincha? Garrincha pegou a bola, passou por 20 galego, deu chapéu e banho de cuia, deu folha seca e lençol. Depois ainda fez pior, um balão, três bicicletas, deu uma volta completa, rodeou no escanteio. Lá e vem com a bola pro meio, lá e vem de novo a dribar. E a galera a gritar, quebrou as arquibancadas, aproveitando a zoada, sacou um cheque no banco. Com aquele andar meio manco, dribou os cabas da maca, dribou a cheque louvaca, torou a linha de fundo, chutou a Copa do Mundo, matou nos peitos e na raça, e depois só de pirraça, dribou os quatro goleiros. E por fim, pro derradeiro, se irmou de entrar em greve. Com o peteleco de leve, deixou a bola entrar, danou-se a comemorar, falou pro gringo, te vira. E mesmo sendo mentira, fez um golzão de lascar. Eita cumpade, velho. Escutar uma história dessa, tomando café São Braz, é outra coisa, cabra velho. Eita cumpade, velho.